Olha só pessoal, já chegou uma contribuição que mal colocamos aí nas redes sociais, é relâmpaga que coisa O senhor quer contribuir conosco? Glória a Deus! Aleluia! Essa é a contribuição de 50 pilas, 50 reais aí, tá ajudando nós Deus acima de todos! Fechou! Brasil acima de todos, estamos juntos, obrigado gente, já chegou uma contribuição Esperamos aí os brasileiros, brasileiros, todos os brasileiros, os brasileiros vêm dar uma força conosco também Uma boa noite a todos! Glória a Deus! Aqui ó, os escoteiros! Quero falar aí pra vocês aí, que são nossos amigos de coração aí, socorro Dão Saps aí, da nossa UBA querida, maravilhosa O que que tá faltando aí? Estamos precisando aí de sisal, gelo, lona, bambu, pra gente fazer um acampamento melhor, uma sede lua muito boa Hoje não estou portando lenço do meu grupo, mas estou portando a pátria nossa amada aqui E eu preciso do nosso amigo aí, que estão aqui em Brasília, dos grupos escoteiros, que puder nos ajudar, nos auxiliar A gente fica muito agradecido, que nem diz a nossa lei de escoteiros, sempre alerta para servir Estamos aqui para o próximo, para o próximo e para a nossa nação Então é o que mais importa para todos nós aqui, se puder nos ajudar, nós estamos aqui para servir Brasil acima de tudo e Deus acima de todos Fechou! Olha aí, patriotas e direita em geral de Brasília e região Estamos aqui fazendo um convite para você